Alô pessoal, eu sou o repórter Fala Sério, alô dona de casa. Aqui tem uma dona de casa, aqui olha. A gente tá nesse momento aqui no ponto de apoio aqui em Jacobina. Aí ela é paciente do DFD. Ela viaja nesse ônibus que vai pra Salvador, não é isso dona Maria? É. Dona Maria, fala pros ouvintes que tá acompanhando a programação nesse momento. Essa semana surgiu aí uma conversa que lá, casa de apoio, lá de Salvador, tava faltando comida, faltando café, faltando janta, faltando tudo. É verdade? Você só tem visto isso? Eu estive lá no dia 10, muito bom, o atendimento muito bom. Comida, café, almoço. Eu porque não esperei a janta porque eu saí de lá 5 e meia. Mas eu sei que vem a janta. E muito bom, o atendimento muito bom. Então se o povo fala, porque o povo fala até de Deus, nem Deus agrada a todos. Né? Então eu não posso falar mal. Pela segunda vez tô indo a longe e eu sei que eu vou ser bem atendida, porque o atendimento lá é muito bom. As meninas legais, entendeu? Então eu não posso falar mal. Você sabe que nem Deus agradou todos, né? Então, nós vamos fazer o quê? Ok, então, dona Maria, muito obrigado por saber. E o ônibus, a senhora foi de onde ou não? Fui de ônibus. O ônibus é bom? Muito bom. Eu fui atendida no hospital Santo Isabel. Cheguei lá, quando o médico acabou de me atender, era 5 horas. Eu liguei pra moça, ela foi mandando o rapaz ir lá me pegar no hospital e me trouxe pra cá. Muito bom. Eu não tenho o que dizer. Muito bom isso. Ok, muito obrigado, hein? Olha, pessoal, dona Maria aqui. É outra Maria. Como é que tá a senhora da Maria? Ah, não tem minha foto. Não, não é tipo foto, não. É tipo um vídeo aqui. Dona Maria, como é que foi na casa de apoio lá em Salvador? Muito bom, graças a Deus. Faltou alguma coisa quando você já esteve lá? Não, não. Só porque recebi. Bem recebido. Não. Comida? Nunca faltou. Graças a Deus. Ok, então. Só isso. Obrigado. Olha, pessoal, senhor Almeida, como é que tá o senhor? Bem. Bom, eu queria que o senhor tá nesse momento aqui na casa de apoio aqui em Jacobina, é isso? Ah, o senhor sempre tá viajando no ônibus do DFD, né? Cada 15, 15 dias. Ah, fale um pouco pros ouvintes que tá acompanhando a programação, como é que é a casa de apoio lá em Salvador? Salvador, né? Sim. Pra mim não tem outro igual, porque eu caminho pra Salvador há muitos anos, com problema em doenças. E graças a Deus essa casa veio pra aconchegar a gente mesmo, porque é boa, limpa, pessoal muito educado, então não tem mais o que falar. Só isso aí. Lá em Salvador? Lá em Salvador. Aqui também, né? Aqui não tem igual, né? Porque ar-condicionado, uma TV dessa de tantos colegados... Lá também é do mesmo jeito mesmo. Lá também? Lá também é do mesmo jeito pra melhor. Fala sério, meu, fala sério. Tô falando, não tem porquê mentir. Aí, tá vendo? Valeu então, tudo de bom pro senhor, obrigado. Valeu. Ó, dona Lucidal, como é que tá a senhora, dona? Tô bem, graças a Deus. A senhora sempre tá viajando pra Salvador fazer tratamento. Com minha filha. Com sua filha, acompanhante, né? É. Vem cá, como é que é a casa de apoio lá? A viagem, a primeira viagem. A viagem é ótima, tranquila. E lá, muito bem, graças a Deus. Tem comida de sobra lá. Nunca passei mal lá. Tratamento ótimo, a casa boa, muito limpa. Atendimento ótimo. Não tenho o que falar de lá, não. Salvador, não. Então, esse comentário que surgiu aí, diz que tá faltando comida, é só blá, blá, blá. Conversa, é mentira. Lá, não. Pelo enquanto que eu vou sempre, pra toda semana eu tô lá, praticamente. Nunca vi isso lá. Lá tem comida de sobra. O povo que não sabe agradecer, o que tem. A verdade é essa. E esse ônibus aí que leva os passageiros, leva os pessoal? Ótimo, tem o que falar, não. Ótimo demais. Tem o atendimento ótimo. Motoristas bons. Todo mundo bom. Pra mim, não tenho o que falar de eles, não. Ok, muito obrigado, viu? Por nada. Olha aí, pessoal. Você que tá acompanhando a programação nesse momento. Prefeitura de Jacobinha escrevendo aí uma nova história. Retorna aí nos estúdios.